Eu não vou nunca deixar de apoiar a Dilma, que não tem nenhum crime de responsabilidade, nunca. Eu posso ficar só eu e ela, eu vou saber que a Dilma Parrorama foi importante, muito importante, muito importante, e o programa do PT também. Senador, você tem que ficar do lado do povo que te elegeu, não foi a Dilma que te elegeu não. Tu disse que é o senador do povo, então o senador é do poder. Naquele tempo, no segundo turno, tu traiu e foi pro lado de uma chieta, né? Todo mundo sabe o porquê. Amigo, tá certo, concordo com você, mas mais culpado que esse pilantra desse senador é o povo que votou nele. O povo sofrendo, empresariado aí pra bater porta, demitir meio mundo de gente, e um merda desse apoiando o caralho de uma presidente que não tem mais condição nenhuma, que roubou, virado o caralho. Eu queria saber quantos milhões esse bosta pegou. Isso que eu queria saber.